Ah, uma autêntica torta do interior. Eu adorei. As coisas estão fantásticas na fábrica de frutas. Parece que todo mundo adora a minha cozinha autêntica do interior. Olhem pra mim. Eu sou uma frutinha simples do interior. Eu faço doces simples pra gente simples. E uso tudo combinando. Que foi? Ela usa. Eu não ligo pra como ela se veste. Ela tá roubando todos os meus clientes. Temos que mostrar pra essa abóbora do interior como as coisas funcionam em Maçanópolis. Oi? Somos suas vizinhas. Sou caixinho de framboesa. Meu food truck é aquele. Ah, e essa é a azedinha. Aquele é seu food truck? Pelo chiclete. Que coisa linda. Nossa. Não é nada comparado a essa coisa que você tem aqui. Você é a maior novidade do pedaço. Obrigada. Então, o que eu posso fazer por você, amiga nova de food truck? Uma torta de morango? Estruda de morango? Pano morango? Esse é novo. A gente quer tudo o que tiver sobrado. Querem tudo? Ihhh! Ah! Ah! Vendi tudo. Quem vendeu? Eu! Eu vendi! Ah, tá legal. Eu espero que essa coisa toda de garota de cidadezinha do interior não canse logo. Como assim? Aqui é Maçanópolis. Temos que manter as novidades. Ou os clientes vão embora. A coisa de fruta do interior é fofa hoje. Mas se começar a mofar... É... Tchauzinho, fruta. Morango! O que foi? É que eu vendi todos os doces. Isso é incrível! Incrível hoje. Amanhã? Tchauzinho, fruta. Vão cansar do meu jeito do interior. As frutas vão cansar dos meus doces. O universo a trouxe aqui por uma razão. Por que tá pensando isso? Mistério desvendado. Olhem! Já ouviu falar. Tchau, tchau, tchau. Venham todos até o Framboesa Suprema e comprem doces autênticos do interior. Birra! Ah, não! Elas não fizeram isso. Vamos, morango. Vamos resolver isso. Caixinha de Framboesa, o que você fez? O quê? As pessoas gostam mais dos meus doces autênticos do que dos dela. Seus doces? Os doces são meus! Você comprou e roubou toda a minha... A minha vibe! Como ouça! Todos os seus doces são de morango. Os meus são de morango e de Framboesa. E tem um laço! Viu? Qualquer uva as doces do interior e as pessoas já decidiram. Olá, moranguinho! Você é do interior. Isso é autêntico? É... Bom, a fruta que fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Talvez tenha pesado um pouco na Framboesa. Se vocês gostam de misturar sabores, que tal eu fazer o meu autêntico bolo de café de tutti-frutti para dar a vocês da cidade um verdadeiro doce? Framboesa me fez sentir que ser eu mesma não era o bastante. Mas depois ela tentou roubar tudo o que me faz ser eu. Pode tentar vender meus doces como sendo seus, mas só tem uma confeiteira de Berryville em Maçanópolis. E ela não vai a lugar algum. Tchauzinho, fruta! Eu vou esmagar essa frutinha! Aí, me dá um guardanapo! Cheguei! Ah, eu santo bolinho! Você quase me mata de susto! Essa é a intenção. Tá chegando a noite do susto. É a minha primeira noite do susto em Maçanópolis. Eu preciso criar um cupcake bem assustador! Eu sei que você vai criar algo assustadoramente perfeito! Ah, se vira o fantasma, diga que eu manda oi. Desculpa, quem? Amora, espera aí! É, calminha. Você disse fantasma? Isso! O J. Quincy Cupcake. Ele era o dono da fábrica de frutas quando ainda era uma fábrica de bolinhos. Ai, nossa, o J. Quincy era perfeccionista. Esticava todos os cupcakes para ver se tinha manchinhas. Até que ele ficou perula! Alguns dizem que seu espírito ainda vaga pela fábrica à noite. Julgando qualquer confeiteiro fazendo hora extra. Sozinho. Mas você nunca viu o fantasma do J. Quincy Cupcakes, né? Ah, poxa vida! Quem me dera! Eu tento encontrá-lo há anos. Talvez essa noite você seja a frutinha sortuda. Divirta-se. Um fantasma obcecado por cupcake? Nossa, que legal, muito legal. É, demais. É, bem um pouco bizarro. Olha, a Moranguinho tem medo de fantasmas. Vamos fazer uma noite do susto que ela nunca vai esquecer. Uh, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Pegue sua colher da sorte e cozinhe. Não precisa ter medo de nada. Uh, são só as luzes, Moranguinho. São só as luzes. Protivas, me mordo! Uh, são só as plantas. Ah, é só uma placa enferrujada, Moranguinho. Você tem que se recompor. Seja como a Mora, seja como a Mora, seja como a Mora. Minha castanha do céu! Você nunca vai ter inspiração pra assustar se tiver medo demais pra se inspirar. Fique calma. Tá bom, o que foi agora? Encanamento ruim? É sério? Sou eu, Jay Quincy Cupcake. Quem ousa confeitar na minha presença? Quem? Eu não? Eu não tô confeitando. É você! É você, Moranguinho! É a única vez que eu não quero que reconheçam meus doces. Ninguém gosta dos seus docinhos, caipiras. Volte pra Berryville! Ah! 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 Bem que o universo me disse que o Moranguinho era uma frutinha de sorte. E agora finalmente conheci o fantasma da fábrica de frutas. Como vai, senhor Cupcake? E solta! Ah, você conheceu a Moranguinho? Ela é uma perfeccionista como... Este aqui é o Jay Quincy Cupcake. Ele devia provar um dos seus cupcakes. Não, Amora. Estão quentes. Tudo bem. Meus dedos são como sorvete e ele é um fantasma. Ai! Tá quente! Pelo chiclete! Vocês três são o espírito reencarnado do Jay Quincy Cupcake? Eu sabia! Caixinhos de framboesa? Azedinha? Pão pudim? Por que estão tentando me assustar? É isso! Obrigada! 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 Ai! Só pra confirmar. É meu bolinho deliçusto! Cada mordida tem o sabor escondido pronto pra surpreender! Framboesa, azedinha e recheio de pudim! Nossa, isso é assustadoramente gostoso! Como você teve essa ideia? Sério, Amora? Mas você estava aqui comigo...